Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 164 da prova amarela do Enem. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a vocês a ingressarem nas universidades, vamos acabar de vez com o pânico, com o medo que você tem, com o trauma que você tem da matemática do Enem. E, além disso, de uma forma sólida, pela primeira vez você vai usar esse conteúdo a seu favor na hora da provinha do Enem. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, caneta e papel na mão e pra cima do Enem. É isso aí. Repete na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Então, família, pra cima da questão 164. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Com apenas essa técnica, você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme mostra a tabela. Em 95, o tempo de estudo era de 5,2 anos. 99, 5,8. 2003, 6,4. E 2007, era 7. Considerando, dando continuidade aqui à questão, considerando que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário a obtenção do curso superior dado anteriormente. Então, a meta é chegar a 70% de 16 anos. Essa é a meta, né? Aí, vamos lá. Continuando aqui a brincadeira. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na questão é saber o que o problema está pedindo. Então, o que o probleminha está pedindo? Já está aqui. Ele quer o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Qual é o percentual pretendido? O percentual pretendido é o percentual de 70%. Então, vamos lá. Para saber o tempo de estudo pretendido para pessoas acima de 14 anos eu tenho que pegar aqui 70% de 16. Esse é o patamar pretendido. Atingir ali 70%. De quanto? De 16. Então, para achar 70% de 16 eu vou utilizar aqui o método MPP. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 70%. Como é que eu encontro 10% sem sofrimento? Vamos lá, família. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% é 1,6. Só que eu não quero 10, eu quero 70. Então, para achar 70%, eu vou pegar 1,6 e vou multiplicar por 7. Olha que lindo. Estou te dando poderes, né? São anos de sofrimento. Então, vamos lá. 16 vezes 7 vai dar 2 vai 4, 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Só que não é 16, é 1,6. Então, o resultado final aqui é 11,2. Então, o patamar seria esse aqui, de 11,2 anos. A pergunta é em qual ano ele vai atingir esse patamar? Aí, ele deu uma tabela. Olhando aqui a tabela, vou colocar aqui, 95, vou colocar aqui os anos. 99, 2003, 2007. Aí, ele está dando aqui os valores para a gente. 95, 5,2. 99, 5,8. 2003, 6,4. E 2007, 7. Olhando aqui, fica muito claro para a gente que os anos, vamos olhar aqui os anos. Os anos, eles estão em PA. Como é que eu sei que é uma PA? porque está aumentando ali constantemente. 95 para 99, aumentou 4. 99 para 93, para 2003, perdão, aumentou 4. De 2003 para 2007, aumentou 4. Então, eu já sei que os anos, eles estão aumentando de 4 em 4. Não é isso? Então, qual seria aqui o próximo ano? 2007 mais 4 seria 2011. O próximo ano aqui seria 2011. Beleza. Em 2011, qual seria o tempo de estudo? Tem como eu estimar aqui? Tem. Por quê? O tempo de estudo também está em PA. O tempo de estudo é uma PA de razão quanto? 0,6. Está aumentando 0,6. Então, uma está aumentando 4 e a outra está aumentando 0,6. Aí, eu vou remando aqui. Então, em 2011, vou aumentar 0,6. Vai dar 7,6. só que eu não quero 2011. Não pode ser 2011 porque o valor é esse aqui. 11,2. Aí, eu vou remando até atingir esse valor. Está perto. 7,6 para 11,2 está perto. Aí, vamos lá. O ano está aumentando de 4 em 4. Então, 11 mais 4 vai dar 15. e o tempo está aumentando 0,6. Então, 7,6. Vamos lá. 7,6 mais 6 mais 0,6 vai dar 8,2. Então, em 2015, seria 8,2. só que lembrando, eu quero 11,2. Aí, eu vou continuar aqui remando. 15 mais 4 vai dar 19. O ano está aumentando de 4 em 4. E o tempo está aumentando de 0,6 em 0,6. Então, 8,2 mais 0,6 vai dar 8,8. Aí, eu vou remando aqui. 19 mais 4 vai dar 23, não é isso? 8,8 mais 0,6 8,8 mais 0,6 vai dar 9,4. Aí, vamos lá. o ano vai aumentar 4, não é isso? Está aumentando de 4 em 4. 23 mais 4 vai dar 27. Aí, vamos lá. 0, né, 9,4 mais 0,6 vai dar 10. Aí, eu vou aumentar aqui mais 4. 27 mais 4 vai dar 31. 27 mais 4 vai dar 31. Está chegando. Esse é o valor pretendido. 10 mais 0,6 vai dar 10,6. Próximo ano, deixa eu sair daqui, que está tapando ali. Próximo ano, 31 mais 35. Ó, 2035. 10,6 mais 0,6 vai dar 11,2. Então, é a hora de eu parar. Porque 11,2 é o patamar pretendido para pessoas com idade acima de 14 anos. só que isso vai acontecer em que ano? Está aqui, Qual é o ano que isso vai acontecer? 2035. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. E essa foi a solução da questão 1,6 4 do Enem Prova Amarela 2020. Deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Se você gostou, dessa correção, se essa correção foi importante para você, cara, deixa aí o seu likezinho e coloca um comentário quando acabar o vídeo. Porque quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no vídeo, maior relevância vai ter no vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Então, deixa aí o seu like e coloca aí um comentário. Agora, preciso trocar uma ideia com você. Você que está se preparando para o Enem e por causa da matemática você ainda não realizou o sonho de entrar numa universidade. A matemática está sendo ali um entrave. Então, você que tem dificuldades em interpretar as questões de matemática do Enem, cara, seus problemas acabaram. Lançamos um curso esse ano, 2021, com uma nova pegada que com certeza esse curso específico para o Enem vai potencializar e muito os seus estudos. É um curso específico, tem lá um curso de matemática básica, tem as ordens ali das aulas para você estudar, tem um grupo no WhatsApp. Cara, o curso está lindo e você não pode ficar de fora desse projeto. Se interessou, quer estudar com a gente, clica aqui embaixo, aqui embaixo em algum lugar tem o link do curso e o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da nossa central de atendimento. Eu vou colocar até aqui no vídeo, Marcão, tenho preguiça, coloca aí logo esse número para a gente. Então, está aqui, 021-9702-99443. Esse é o número de contato do Júnior, ele é o nosso colaborador e ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Manda uma mensagenzinha para ele, eu quero o Enem 2021, eu quero passar no Enem, manda uma mensagem que prontamente ele vai te ajudar e vai te deixar aí de cara para o gol. Beleza? Lembre-se, eu falo isso em todo vídeo, seu maior inimigo é você mesmo, tem que acreditar que é possível. O primeiro passo é acreditar. insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.